Vibe Mundial, 95 FM, a rádio que nunca sua vida, Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assista até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico. Mas, somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é, Jesus veio de junto de Deus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver, em contrário com o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulana que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Jesus curava os doentes através de grandes milagres que realizava. Jesus curava doentes diariamente, inclusive aos sábados. Muitos fariseus e sacerdotes acusavam Jesus de curar aos sábados, pois, segundo eles, Jesus estaria violando o quarto mandamento, que manda não trabalhar no sábado e o santificar. Ao longo dos evangelhos do novo testamento, vemos que Jesus explica, através de inúmeras formas, aos seus acusadores, porque curar no sábado não violava o quarto mandamento. Mas muitos sacerdotes e fariseus não desistiam de acusá-lo disto, o fazendo não porque acreditassem de verdade que o quarto mandamento estaria sendo violado, mas sim porque não queriam deixar que todos acreditassem em Jesus pelos muitos sinais que fazia, dizendo entre si que temiam que os romanos tirassem os seus cargos e a sua nação, e muitas vezes pensavam e tramavam como fazer para que Jesus fosse morto. Ora, que fé em Deus tinham eles? Não tinham fé que Deus é bom? Não acreditavam que eles mesmos deveriam ser bons e justos? Acreditavam que os doentes deveriam continuar doentes e não serem curados por Jesus? E afinal, como fica o cumprimento do sexto mandamento que ordena não matarás? Em suma, que fé tinham eles no bem, no justo, em Deus e nas Escrituras? Afinal, eles eram sacerdotes e doutores da lei e não acreditavam no bem? Não acreditavam na justiça? Não tinham fé em Deus e nem nas Escrituras? Jesus conhecia-lhes as más intenções, e acredito que, por compaixão, Jesus não lhes apontava o mal que jazia oculto em seus corações quando o acusavam injustamente. Mas Jesus, com muita paciência e com muito amor por todos, sem lhes revelar as más intenções que ocultavam, Jesus apresentava-lhes, a cada vez que curava nos sábados, inúmeras razões lógicas que explicavam com clareza e justiça porque, socorrer o semelhante, curando-o, não era violar o dever de não trabalhar no sábado. Jesus apresentava-lhes argumentos lógicos perfeitos, excelentes, buscando fazer com que caíssem em si e passassem a dar ouvidos à razão e à justiça. Ou seja, Jesus chamava-lhes a consciência da verdade para que suas almas pudessem se salvar. O quarto mandamento manda não trabalhar no sétimo dia da semana e manda santificar este sétimo dia. E acredito que não existe melhor maneira de honrar a Deus nesse dia do que praticando a caridade ao próximo, pois, em verdade, não existe algo mais sublime que o ser humano possa fazer do que praticar a caridade verdadeira, socorrendo o seu irmão necessitado. Assim, acredito que não existe melhor forma de santificar o sétimo dia, como manda o quarto mandamento, do que praticarmos a caridade nesse sétimo dia da semana. De nada adianta honrar a Deus só de lábios, se no coração não se ama ao seu semelhante e não se ama a Deus. Pois o sacrifício que agrada a Deus é o abandono da desumanidade e da crueldade que se pratica. O sacrifício que agrada a Deus é que se abandone a malignidade e a perversidade interior e que se converta ao bem e à justiça e que se ame ao próximo de verdade, não só de lábios, mas com atitudes reais, como através da prática da caridade, o que Jesus fazia, sempre curando os doentes, inclusive nos sábados. Veja um relato que ocorreu após uma cura realizada por Jesus num dia em que era sábado, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 5, nos versículos 15 a 21. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curara. Por isso os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu, Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Diz-lhes, pois, Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama ao filho, e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o filho dá vida a quem ele quer. Além de acusarem Jesus de curar nos sábados, também acusavam Jesus de se declarar ser filho de Deus. E assim, de se fazer a si mesmo Deus. Entretanto, no Antigo Testamento, as próprias escrituras dizem que todos nós somos filhos de Deus, e que todos nós também somos deuses. Assim, quando Jesus afirma que ele é filho de Deus, ele não comete nenhum erro, visto que apenas reafirma o que já era declarado pelas próprias escrituras. No Antigo Testamento, no livro de Salmos 82, no versículo 6, diz, Eu disse, vós sois deuses, e filhos do Altíssimo, todos vós. Eu disse, vós sois deuses, e filhos do Altíssimo, todos vós. E nos versículos que apresentamos, Jesus faz declarações que atestam que ele veio de junto de Deus, seu Pai, pois Jesus afirma que tudo o que ele faz somente é possível porque ele aprendeu de Deus, seu Pai. Com esta afirmação, Jesus apresenta aos seus acusadores a explicação de como e por que ele consegue fazer os milagres que realiza. E Jesus afirma-lhes que operará milagres ainda maiores e que dará vida aos mortos, igualmente ao que faz Deus, seu Pai. Ou seja, com todas estas explicações e com os muitos milagres que fez, Jesus Cristo deixa claro aos que ouviam que ele era o Cristo, o Redentor profetizado que viria para salvar a humanidade. Isto é, ninguém que presenciou o que Jesus ensinava e as curas e milagres que ele realizava poderia ter dúvida de que ele era o Cristo que havia de vir. Isto é essencial, pois com essa fartura de evidências, nenhum dos que conheceram pessoalmente a Jesus e viram com seus próprios olhos as curas que ele fazia. Nenhum desses poderá alegar no dia do juízo final que não sabia que Jesus era o Redentor prometido. Nenhum dos que viram Jesus com seus próprios olhos e presenciaram os seus ensinamentos perfeitos e as curas que ele realizou, no dia do juízo final, nenhum desses poderá alegar que não sabia que Jesus era o Redentor prometido de quem deveriam ter aprendido e obedecido aos seus mandamentos. Desta forma, não tem desculpa para seu pecado aqueles que viram pessoalmente as boas obras de Jesus e os grandes sinais que fazia e o recusaram, porque recusaram o bem, o santo e o justo e, odiando a Jesus, odiaram também ao Pai de Jesus, que é Deus, conforme as palavras de Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 15, nos versículos 22 a 24. Se eu não viera e não lhes falara, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia a mim, odeia também a meu Pai. Se eu, entre eles, não tivesse feito tais obras quais nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora, não somente viram, mas também odiaram tanto a mim como a meu Pai. Com estas afirmações fortíssimas, é preciso que se tome consciência da seriedade do mundo espiritual e de suas leis. É preciso que se tome consciência da necessidade de se ter respeito para com Jesus Cristo e para com Deus, bem como para com seus discípulos e santos. E, ainda, rejeitando-se a justiça, o bem e o amor que são ensinados por Jesus Cristo e por seus discípulos e santos, se estará se colocando a si mesmo no inferno, pois nada há fora da justiça, do bem e do amor de Deus. Também, note que Jesus Cristo e Deus podem operar milagres em tua vida, mas uma vez que tu recebas estes milagres, uma vez que tu recebas a cura de tua doença através de Jesus Cristo e de Deus, deve passar a haver de ti o respeito e a seriedade perfeitos com relação ao mundo espiritual e divino, pois ali não há espaço para o cometimento de palavras e atos vãos e inúteis, como tão comumente se faz no mundo dos homens. E, ainda, tendo obtido uma grande graça de cura através de Jesus Cristo e de Deus, se esse alguém voltar a pecar, poderá-lhe sobreviver coisa pior. Assim, tendo recebido uma grande graça de cura, deve-se passar imediatamente a estudar os mandamentos de Jesus Cristo e de Deus presentes na Bíblia Sagrada e, assim, fazê-lo até o final de sua vida, guardando, então, todas as leis de Deus que é aprender através das Sagradas Escrituras. continuando o nosso estudo, na sequência dos versículos iniciais, veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 5, nos versículos 22 e 23. Jesus está afirmando que Deus, seu Pai, lhe deu o direito de julgar a todos os homens. Jesus diz que lhe foi dado o direito de julgar para que todos homens, para que todos honrem a ele, Jesus, o Filho de Deus. E Jesus afirma que quem não honra a ele, Jesus, o Filho de Deus, não honra a seu Pai, Deus. honrar significa tratar com respeito e fazer exaltação, ou seja, colocar em lugar alto. Honrar significa glorificar, reverenciar. Continuando, veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 5, nos versículos 24 a 27. Em verdade, em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. Ouvir a palavra de Jesus não significa apenas escutar o que ele disse, mas sim dar ouvidos ao seu ensinamento, isto é, prestar atenção, acreditar e obedecer ao seu ensinamento, porque se tem vontade de aprender de Jesus a sabedoria que ele transmite. Quando se dá atenção à palavra de Jesus, percebe-se a profundidade e extensão de seu ensinamento e toma-se consciência da existência de Deus e de suas leis, toma-se consciência de que ele, toma-se consciência de que de verdade Deus a tudo criou e a tudo rege e controla. E se deduz com clareza que se deve obedecer às leis de Deus, porque é o único caminho para a vida que o homem tem a seguir. Por isso, quem ouve a palavra de Jesus com o coração limpo, isto é, quem ouve qualquer ensinamento de Jesus com o coração limpo, toma ciência da verdade de Deus, porque qualquer ensinamento de Jesus penetra profundamente na alma de quem lhe dá ouvidos e lhe confere a consciência de Deus e da verdade. As palavras de Jesus são expressão da verdade verdadeira e, por isso, a sua penetração é tão profunda até ao âmago do indivíduo, conferindo, assim, vida a quem a escuta. Quem dá ouvidos aos ensinamentos de Jesus descobre o sentido da vida e que nada há fora da justiça, do bem e do amor. Quem dá ouvidos aos ensinamentos de Jesus arrepende-se do mal que já praticou, não volta mais a fazer o mal, mas torna-se justo, bom e amoroso. Quem dá ouvidos aos ensinamentos de Jesus converte-se ao bem, arrepende-se de seus pecados, pede perdão a Deus, Deus o perdoa e assim, o indivíduo escapa da sentença que o juízo lhe aplicaria caso não se arrependesse, ou seja, não entra em julgamento e passa, assim, da morte para a vida, pois quem vive no pecado está morto, mas quem abandona o pecado e torna-se justo nasce para a vida, ou seja, o que estava morto passa a viver. Por isso, Jesus afirma que quem dá ouvidos aos seus ensinamentos passa da morte para a vida. E dando-se ouvidos aos ensinamentos de Jesus, obedecendo-se às leis de Deus como ensina Jesus, esforçando-se a cada dia em se tornar perfeito, quando se tornar perfeito, o indivíduo venha a conquistar a vida eterna e não conhecerá mais a morte. Continuando, veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 5, nos versículos 28 e 29. Jesus está se referindo aos mortos, e os que tiverem praticado o mal que já se encontram sepultados, afirmando que estes ouvirão a sua voz e sairão. E Jesus afirma que aqueles que durante a sua vida fizeram o bem irão para a ressurreição da vida, mas aqueles que praticaram o mal irão para a ressurreição do juízo, isto é, do julgamento que ocorrerá a aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e não se converteram ao bem. No dia do juízo final, os justos irão para a vida eterna, e os injustos irão para o tormento eterno. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube Nilson Brenna dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna e meus vídeos também estão na minha página do Facebook chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado! Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de João 10 nos versículos 27 e 28 As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado! Você acaba de ouvir na Vibe Mundial programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus as as Amém. 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 Amém.